Mas a pergunta é, que atitude Jeová quer que tenhamos para com essas dádivas em homens? A resposta está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando no versículo 12, vejam o que Jeová diz. Pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Senhor e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor, por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Notem que temos que respeitar esses queridos irmãos. Mas o que queremos saber agora é, como podemos mostrar que temos profundo respeito e gratidão por esses queridos irmãos? Primeiro, por cooperarmos com eles de coração. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esse texto mostra até que ponto devemos cooperar com os anciãos. Vamos ler o versículo 17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso. Para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Aqui diz que devemos ser obedientes. Fica claro que nós temos de obedecer ao que os anciãos nos dizem. É claro que se eles nos mandassem fazer algo que a Bíblia diz que é errado, nós não obedeceríamos. Mas isso dificilmente vai acontecer. Nós também temos que ser submissos. Isso significa que devemos estar dispostos a obedecer ao que os anciãos dizem, sem reclamar. Mas será que é possível ser obediente, mas não submisso? Bom, se dissermos, tudo bem. Eu vou fazer o que os anciãos dizem. Eu não quero, mas eu vou fazer. Estaríamos sendo obedientes, mas não submissos. Mas Jeová diz que temos que ter essas duas qualidades. Temos que ser obedientes e submissos, mesmo quando os anciãos nos pedem para fazer algo de um jeito que não seja o melhor, ou o mais prático. Vou ilustrar. Vocês vão ver. Então, voltando aqui com vocês. Olha, eu não sei nem o que dizer, né? Eu não sei nem o que dizer. Nesse trechinho que nós vimos aí, já deu para ver que ele constrói todo o argumento para fundamentar um nível de obediência que vai além de simplesmente você fazer. Ele quer fundamentar a ideia dele de que é uma obediência tão profunda que estaria errado você fazer, mas no coração não está querendo fazer. Entendem? E há uma mistura ali. Uma mistura ali entre o que Yavé realmente diz por meio da Bíblia, direcionado à congregação cristã, e aquilo que as testemunhas de Jeová, marca registrada, corporação religiosa, dizem. As ideias se fundem. Você nota que, quando ele fala o que Jeová diz, na verdade, era o que Paulo estava dizendo debaixo de inspiração. E num determinado contexto, né? Em outro contexto, totalmente diferente. Só fazendo um comentário sobre esse pedacinho do vídeo, em que ele cita os textos e fala sobre controle, a questão de ser obediente, ser obediente, ser obediente. É engraçado que, mesmo lá dentro, é impossível você não começar a prestar atenção que tem esse estudo muito recorrente, né? Então, eu lembro que sentinela sim, sentinela não, vinha um estudo para você ser obediente, para você ser leal. E ficava pensando, mas por que será que essa preocupação é tão grande, né? Tem essa questão de que eles acham que lá é uma nova arca, mas, mesmo assim, era demais, né? Você ter que, o tempo inteiro, pensar que a sua salvação dependia da obediência àquele grupo de irmãos. E, geralmente, acontecia de você não se dar muito bem com alguns anciãos, ou não concordar com a opinião dele, ou a forma como ele falar, como ele até... Acho que ele não falou isso à toa, né? De você obedecer mesmo que a maneira como um ancião fale com você não seja melhor. Porque isso acontece muito, né? Se você parar para lembrar, eu, pelo menos, tenho lembranças terríveis, assim, de conversas, de você ser chamado a atenção por nada. Nada, literalmente nada, né? E a maneira como a pessoa acha que tem o controle sobre você mesmo, que você tem que obedecer. Então, isso depois cria um... A mente da gente fica muito presa nisso, né? E você fica, quando você sai dessa situação, geralmente fica como se você precisasse ainda obedecer alguma coisa. Obedecer a alguém. Então, a sua espiritualidade parece que depende de uma ponte. Essa que é a... Acho que é a parte mais difícil de você se livrar disso. É assim que sim. Então, vamos lá.